Fala gurizada, estamos aqui com o Daniel Beduski, o gênio por trás da AWS Mining, Clebson Fontenelle, meu patrocinador, que acabou de fazer Botox e tá bonito. Deixa eu só tirar o som aqui, tô com dois sons, agora sim. Gurizada, todo mundo tá vendo o Daniel aí? Como é que tá a situação? Clebson, vamos lá. Clebson, pode começar, faz as apresentações da casa, fala quem é o Daniel, o que tá do lado dele. Fala pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar com vocês aqui. Boa noite a todo mundo e mais uma vez aqui com o Gabriel Zanatta, a lenda do Forex. Cada vez mais aprendendo com ele aqui. Parabéns, Gabriel. Vamos lá. Quem tá com a gente hoje aqui é Daniel Beduski, sócio fundador da AWS Mining. Ele tá agora em Florianópolis, na sede da My Condil. E do lado dele tem uma máquina de BTC, né? A nossa menina dos nossos olhos. É ela que faz, literalmente, o negócio acontecer. Sem ela, nada disso seria possível. É um produto, pessoal. Gera nota. Né, Daniel? É isso mesmo, Clebson e Gabriel. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar com vocês e com toda a equipe de clientes e de afiliados de vocês pelo Brasil e pelo mundo. Maravilha. Daniel, eu vou ser rápido ao objetivo, porque eu sei que você cedeu um pouco do seu tempo. Eu sei que tá corrido. Então, vamos lá. Fala um pouco pra gente, Daniel, da AWS Mining, da história. Porque pra gente continuar aqui o Hangover, seria interessante. As pessoas que vão ver, que vão acompanhar, elas precisam entender como é que tudo começou. Muito bem, Clebson. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espero que fique bem visível pra vocês. Algumas fotos de como é que nós iniciamos a nossa operação. Como muitas startups, a nossa operação, ela iniciou através de alguns contatos que nós já tínhamos com chineses que já estavam minerando. E nós fomos até a China algumas vezes pra poder investigar. Qualquer negócio que a gente faça, é sempre muito importante poder investigar, poder conhecer quem são as pessoas por trás, entender um pouco mais como que tudo funciona. Assim como vocês agora estão no curso, nesse mercado, participando no nosso negócio de mineração, vocês têm visitado nossas fazendas no Paraguai, na Rússia, na China. Inclusive, quero já abrir aqui um convite pra todos vocês que nos assistem agora. Dia 26 de janeiro, sem ser esse sábado agora no outro, nós teremos uma visitação aberta a nossos clientes no Paraguai. Então, nós convidamos pessoas do mundo inteiro que estão agora viajando para aterrissar ou em Assunción ou em Foz do Iguaçu e poder atravessar a ponte da amizade, chegar em Cidade Leste e ser muito bem recebido pela equipe da AWS Mine no Paraguai. Nessa ocasião agora, dia 26, vai ser muito especial porque nós teremos aí um convidado dos gerentes de vendas internacional da Bitmain, uma empresa que nós já temos uma boa parceria já há bastante tempo, vai estar conosco lá no Paraguai falando um pouco sobre como que a Bitmain, ela iniciou a operar, a trabalhar nesse mercado de criptomoedas, que é uma empresa bem antiga, que não tinha atuação nesse mercado de criptomoedas e aproveitou o crescimento das criptomoedas, começou a criar suas máquinas de mineração e hoje é aí a principal fornecedora para a AWS Mining de máquinas de mineração de várias moedas e nós construímos uma relação comercial muito boa com a Bitmain. Então, agora, a Irene, esse é o nome dela, o nome dela inglês, a Irene, ela tem outro nome em chinês, ela vai estar conosco, nós já estivemos junto com ela muitas vezes em Beijing, na China, visitando a Bitmain, já fizemos aí a exportação da China para o Paraguai, para a Rússia e a entrega de máquinas domésticas nas nossas fazendas da China através do serviço da Bitmain. Então, agora dia 26 de janeiro, no Paraguai, compre o seu ingresso, depois o Clebson, o Gabriel e os líderes que vocês conhecem podem passar para vocês o link, nós temos ingressos limitados para essa visitação e com certeza vai ser um momento de muito aprendizado. Uma das nossas missões aqui, como desbravadores nesse mercado de mineração, uma das nossas missões é poder educar as pessoas. Então, primeiramente, a gente aprende, a gente visita as fábricas, visita as mineradoras, aprende um pouco sobre esse mercado, para depois poder ensinar outras pessoas aquilo que nós aprendemos. e aí depois nós iremos ensinar essas pessoas a ensinar os outros também a como iniciar a participação deles e dos demais nesse mercado de mineração de criptomoedas. Aqui tem uma outra foto de um prédio de uma outra fornecedora de máquinas, a Ebang, que faz as máquinas E6, E9, E18, que são máquinas de mineração de Bitcoin também, que nós, desde o início da operação da Ebang, há cerca de três anos atrás, quando eles começaram a vender máquinas, nós já estávamos em contato com eles, já estávamos comprando máquinas com eles, juntamente com a fábrica, fazendo os testes para ver a performance de cada máquina que eles produziam. Nós chegamos a estudar aí, possivelmente pode ser um projeto futuro, desenvolver nossas marcas próprias de máquinas junto com eles, enfim, são muitas oportunidades legais. Eu vou pedir aqui só uma ajuda do Clebson e do Gabriel, eu estou agora, aqui está chovendo muito onde eu estou, pode ser que a luz pode vir a cair e aí a conexão acaba, se por acaso acontecer durante a transmissão, vocês assumem aí e logo, logo eu volto, que às vezes demora uns cinco minutinhos até a reiniciação do roteador aqui. Sem problema nenhum, pode mandar a pauta e eu não vou deixar de pauta. Eu acho que já parou, já o pior, já passou, tem que testar, acho que agora não deve cair mais, mas se cair você já sabe que é por causa disso. Então, durante esses três anos para cá, visitamos muitas fábricas, conhecemos muitas pessoas, aqui é uma foto na MSI, lá em Beijing também, uma fornecedora de placa de vídeo, nós mineramos algumas moedas com placas de vídeo, é bem interessante, é uma outra metodologia de mineração, mas é alternativa em alguns momentos na nossa história de mineração, aconteceu a escassez de máquinas como essa aqui, vocês veem também o meu vídeo aí, estão vendo o vídeo? A gente está vendo uma foto, tu com um chinesinho. E o meu vídeo aqui, não estou vendo eu no vídeo com a máquina na mão? Não, não, ou a gente vê o teu vídeo ou vê as tuas fotos. Ah, então beleza. Não, tudo bem. Então, a MSI, ela fabrica a placa de vídeo, ao contrário das máquinas ASIC, que produzem a mineração de algumas criptomoedas, como o Bitcoin, já tem máquinas ASIC do Ethereum, Decred, Litecoin, Zcash, CiaCoin, com as placas de vídeo da MSI, da Sapphire, da Zotac, que são algumas fornecedoras que nós trabalhamos, nós podemos minerar moedas alternativas, as altcoins. Então, a gente procura diversificar também, para não ficar somente na dependência de um ou outro fornecedor, como aconteceu no passado, algumas máquinas, ASIC de alguns desses fabricantes, Bitmain, Bang, e outros mais ficaram escassas no mercado, não tínhamos mais para vender. E aí, nós começamos, então, a focar muito na construção de rigs, de placas de vídeo. E a primeira mineradora que eu conheci foi essa aqui, do Eric Mu, lá em Sichuan. Para chegar até essa região, nós tivemos que pegar um avião até Beijing, que é Pequim, capital da China. de Pequim, nós pegamos um outro avião até Xendu, são três horas de voo. Em Xendu, a gente pega um ônibus, quatro horas, até a cidade de Xinyan. E de Xinyan, a gente pega, então, um carro e sobe aqui nas montanhas do Tibete, mais cerca de cinco horas de carro. Nesse dia aqui, caiu uma barreira na estrada, a gente ficou parado ali umas duas horas. Então, para conhecer essa mineradora, ela realmente foi uma missão, ela foi a segunda que o Eric construiu, nós estamos lá botando essa bandeirinha do Brasil para poder mostrar que realmente estivemos lá. E essa característica aqui é interessante, porque é muito comum lá na China isso, ter mineradoras que são construídas em cima ou próximas a hidrelétricas privadas, como essa aqui, uma pequena hidrelétrica que produz a sua própria energia, cerca de quatro megawatts, e a gente pode colocar cerca de duas mil máquinas nesse galpão, direto na fonte, pegando a energia que é produzida nessa pequena hidrelétrica nessa região. Aí, depois, fomos até Nermangólia, onde é uma região que tem o abastecimento de energia feito através do carvão, que é uma região rica em carvão, e aí nós participamos também da construção desses oito galpões com duas mil máquinas cada. Essas duas primeiras fazendas que nós participamos, elas não eram exclusivas da WS Mine, tinham os outros clientes colocando suas máquinas aqui também. E depois, nós aprendemos como que nós fazíamos para montar as mineradoras, começamos a montar nossas próprias mineradoras, como essa do Paraguai, que muitos de vocês do Brasil já foram visitar em Cidade Leste, a primeira fazenda de mineração na América do Sul, da WS Mine, inicialmente ela foi construída com ventiladores, e depois ela foi melhorada com ar-condicionado, e agora nós estamos inaugurando, dia 26, vai ser a segunda unidade mineradora no Paraguai, onde foram construídos ali um container para poder colocar as máquinas, e tem outros containers já também sendo prontos, eu acho que agora dia 26, quem estiver no Paraguai poderá ver já essa unidade funcionando, construímos agora em 2018, foi a inauguração, o Clebson esteve lá também, para ver de perto essa quinta fazenda na China, porque depois de Sichuan e Nermangólia teve Xanxi, teve Anhui, e agora teve Hebei, que é essa quinta unidade, onde nós temos lá máquinas que mineram Bitcoin e Zcash, foram então cerca de 40 pessoas que foram visitar essa fazenda de mineração, agora no final de 2018, e construímos, que foi inaugurado também em novembro de 2018, a primeira unidade de mineração na Rússia, na região da Enguchete, que é uma república, e nessa região tem um fornecimento de energia muito barato, inclusive nós começamos agora uma pequena operação, que logo logo vamos divulgar na Sibéria, bem interessante, uma região com, nesse momento lá está menos 20 ou 30 graus, então é uma região bem fria, com muita energia, a gás, a Sibéria praticamente é a fornecedora de energia para toda a Europa, inclusive tem comentários aí, que se por acaso a Rússia fechar a chavezinha lá da energia, a Europa fica sem luz, porque graças à Rússia que a Europa praticamente toda ela é alimentada em grande parte, com a energia do grande recurso de energia a gás que tem nessa região da Rússia. Então aqui tem... Só uma coisa, Gurizada, olha só, passamos de 200 pessoas ao vivo, 205 para ser mais exato, 206 agora, mandei o link no chat ali, compartilhem o link com todo mundo, põe no Facebook, no Facebook e outra coisa, Eric Mu, quem quiser saber mais sobre ele, procura no Google, Eric Mu Forbes, manda a bala, Daniel. Então aqui tem um resumo, desde que a gente começou a participar desse mercado, na construção das primeiras fazendas, esses slides aqui, alguns deles estão já para download, vocês podem baixá-los, construímos a empresa em Sydney por questões estratégicas, por reputação, que é um país com muita seriedade para que empresas possam operar a nível mundial, tem legislação favorável, a gente pode vender criptomoedas, pode faturar, faz imposto de renda e nos dá um bom respaldo jurídico também. E aí lançamos o programa de afiliados em agosto de 2017, vai fazer dois anos agora, iniciamos bem pequeno, uma startup que começou realmente na garagem do Eric Mula na China, conversando com ele, ele falou para nós que ele tinha interesse em construir mais fazendas, precisava de ajuda para poder encher essas fazendas de máquinas, nós falamos que nós poderíamos colaborar e construir essa empresa em conjunto e hoje nós temos uma empresa com quase 100 mil clientes, uma empresa que tem hoje oito unidades mineradoras espalhadas em três continentes, durante o ano de 2018 nós focamos muito nessa estruturação para poder ter à disposição essa capacidade energética, para vocês poderem ter uma ideia de o que representa a nossa capacidade energética hoje, se você somar esses três países onde atuamos com as nossas mineradoras hoje, nós temos um potencial de consumo energético de cerca de 200 megawatts, cada megawatt mais ou menos pode suprir a demanda de mil casas populares, então, se nós temos 200 megawatts vezes mil casas, o equivalente ao abastecimento energético de 200 mil casas, e se considerarmos pelo censo mundial, cada casa popular tem cerca de 2.5 moradores, é o equivalente ao abastecimento energético de meio milhão de pessoas, então, realmente, é um consumo muito grande, nós gastamos por mês mais de meio milhão de dólares em energia, então, é isso que a gente consome, é isso que a gente paga, por isso que esses governos, Paraguai, China e Rússia, embora são países que não tem uma legislação que permita a compra e a venda de criptomoedas, olha que interessante essa informação, esses três países, eles não possuem corretoras, onde você pode comprar e vender livremente criptomoedas, não permitem isso, mas eles permitem a construção de data centers, por quê? porque gera emprego, traz investimento externo para esses países, que é o que nós fazemos, imagina que a gente paga aí meio milhão de dólares por mês de energia, realmente é uma renda muito interessante para esses países que são favoráveis e permitem com que empresas como a nossa possam ter nesses países data centers que fazem o processamento de dados para poder colaborar com as comunidades das moedas criptografadas. em 2017 nós tivemos uma pequena produção que foi o nosso primeiro ano do programa de afiliados e agora em 2018 o nosso poder de mineração já aumentou bastante, se você pegar aqui as principais moedas que nós mineramos hoje, Bitcoin, Ethereum, Monero, ZQ, Litecoin e a Decret, o poder de processamento que nós temos aqui em TeraHash, em Graphicards, em Sol, em Megahertz, pode nos dar um rendimento mensal se você somar em Bitcoin 250, no Ethereum 1.8 Bitcoin, no Monero 1.2 por mês, Zcash a gente consegue arrecadar o equivalente a 100 Bitcoins mês convertendo, o Litecoin 17 e a Decret 126 com 2 mil máquinas DR3 que a AWS Mining possui. Então, essa é a nossa quantidade de hash atual. As pessoas que querem comprar mineração para poder participar desse mercado, ter o seu poder de mineração ativo, você só pode comprar através do site oficial da empresa, tome muito cuidado porque, infelizmente, tem muitos golpes nesse mercado, nós temos aí empresas fraudulentas que criam domínios similares aos nossos e dizem que são AWS Mining e vendem e muitos clientes nossos já caíram nesses golpes de comprar poder de mineração em sites que não são da AWS Mining. Então, tenha muito cuidado com isso. E você só pode comprar através do site da AWS Mining oficial e através de um link de indicação de um afiliado, de um cliente atual. Esse é o nosso compromisso com nossos clientes. Nós não vendemos mineração para nenhum cliente a não ser que ele seja indicado por alguém. Tanto que, se você entrar no nosso site e tentar comprar mineração, vai pedir para você indicar um patrocinador, um indicador, uma pessoa que foi a pessoa que te apresentou o produto, te explicou como é que funciona, você confia nele e você vai comprar mineração através do link de indicação do seu amigo que você confia e que te passou. E você pode, a partir do momento que você comprar, em até 48 horas, você começa a minerar e você pode acompanhar em tempo real o rendimento da sua mineração que ele vai ser creditado para você em dólar na sua conta no WS Mine e você pode, a hora que quiser, fazer a retirada das criptomais mineras para a sua carteira de Bitcoin e essa retirada é instantânea. Quais são os tipos de contratos de mineração que existem hoje? Só deixa eu ler no meu depoimento que domingo, segunda-feira, eu saquei dois Bitcoins, demorou em torno de 10 a 20 minutos para cair no mercado Bitcoin e ontem de noite também saquei mais dois Bitcoins e demorou em torno de 30 minutos para cair no mercado Bitcoin. O saque da WS Mine na conta bancária é uma das únicas que faz saque na conta bancária religiosamente até 72 horas e em Bitcoins é quase instantâneo, toca a bola, quase 250 pessoas, Daniel. É isso aí, Gabriel, a gente sempre divulga que por segurança algumas vezes as retiradas elas passam por uma auditoria para poder até oferecer essa segurança para vocês, clientes, porque já aconteceu o caso de você estar na casa de um amigo ou de alguém conhecido e aí você esquece o teu computador aberto, a pessoa vai lá e consegue trocar a carteira de destino e a gente por ter essa auditoria que fazem em cada retirada que não é para todos os casos, por isso que você falou que às vezes pode demorar de 10 a 30 minutos, às vezes é feito ali para realmente confirmar que foi você que fez e que você está retirando para a tua carteira de bitcoin e aí você faz muito bem que nem você falou, Gabriel, você vai retirar os teus bitcoins em qualquer lugar do mundo e você procura o local mais favorável de poder transformar os seus bitcoins na sua moeda local, poder realizar a tua mineração e às vezes você pode encontrar uma melhor cotação numa outra corretora ou com uma outra pessoa, enfim, então cabe a cada pessoa poder administrar fazer a gestão dos seus recursos no momento certo, fazer a negociação para poder ganhar o máximo possível com os seus rendimentos. Quais são os contratos que nós temos de mineração hoje que eu conheço? Pode ser que apareçam outros aí com a evolução desse segmento aí. Tem contratos Lifetime, são contratos vitalícios onde você vai contratar um poder de mineração e você vai minerar até a vida útil da sua máquina, não é vitalício da tua vida mas da vida útil da máquina quando a máquina ela quebrar ela não ficar mais lucrativa ela ficar defasada o teu contrato se encerra. Tem outros tipos de contratos são contratos por tempo onde você vai contratar um poder de mineração por 30 dias por 100 dias por 300 dias por mil dias e você vai minerar por esse tempo que você contratou e você alugou essa máquina. Num modelo da AWS Mining nós criamos juntamente com os nossos parceiros chineses e australianos o modelo de retorno máximo de 200% onde você vai minerar diariamente até você atingir o valor o percentual equivalente a 200% do contrato que você comprou em dólar. Por exemplo, se você contratou 400 dólares em mineração quando você atingir um retorno máximo de 800 dólares o seu contrato ele fica expirado. Então, esses são os três modelos de contratos que existem. Quais são os modelos de fazendas de mineração que existem? Nós trabalhamos hoje com um modelo no Paraguai que é um galpão com ar-condicionado trabalhamos também na China com um modelo de galpão com exaustores e ventiladores trabalhamos também no Paraguai agora com um container com ar-condicionado e na China com um container com exaustores e ventiladores. Tem outros modelos de mineração também mas nós atualmente trabalhamos com esses modelos aqui. O que a gente considera quando inicia uma operação de criptomoedas? Isso aqui é interessante você saber para poder agregar conteúdo quando você vai falar com alguém como é que funciona. O primeiro ponto que tem que levar em conta quando você vai iniciar uma operação de mineração de criptomoedas é identificar qual o valor dessa criptomoeda. qual é a dificuldade de mineração que tem para minerar essa ou aquela moeda. Quais são os custos de energia nesse local. Depois entender qual a temperatura quais as condições climáticas como é que é a internet como é que é a legislação nesse local. Qual é que é o teu custo por construção por megawatt. Você tem como capacitar treinar os teus funcionários para que eles possam ficar habilitados e capacitados a poder fazer qualquer reparo em alguma máquina. Em terceiro escolher quais são os tipos de máquinas. Quais são as pools de mineração que você vai agregar. E falando em pool é importante salientar que a WS Mind não é uma pool de mineração. Muitos clientes vêm e perguntam às vezes ah mas eu estou aqui no site da blockchain tem uma lista de pools de mineração. Por que a WS Mind não está listada lá? Porque nós não somos pool de mineração. Como muitas outras as mineradoras também não são. Nós utilizamos algumas pools de mineração que nos dão mais vantagens para poder direcionar o nosso poder de mineração para poder ganhar mais. Ah Daniel mas a WS Mind pode ser uma pool? Um dia pode. Um dia a gente pode abrir uma outra unidade de negócio que pode ser uma pool de mineração. No momento nós não temos essa prioridade. A prioridade do momento é focar na construção de mais unidades de mineração trabalhar em parceria com a corretora que a WS Mind é parceira que é a MyCoinDeal agregar novos serviços na compra e venda de criptomoedas juntamente com a MyCoinDeal para poder trazer mais formas de ganhos para os nossos clientes e poder melhorar cada vez mais o serviço nesse universo de criptomoedas. Daniel não sei se você vai falar agora acredito que sim mas a gente sabe que esses fatores que você falou é importante porque isso reflete no final para o cliente. E outra coisa também que reflete a gente sabe que vem a dificuldade a dificuldade de minerar com o tempo vem aumentando tem a questão também da compra de máquinas você falou até um pouco antes vários fornecedores mas assim não sei se você vai continuar falando desculpa até interromper mas devido a projeção hoje atual é uma pergunta que muitas pessoas estão perguntando aqui no chat que estão mandando aqui no privado com essa dificuldade com essa oscilação da moeda como é que vai ficar a projeção para o retorno para os clientes e hoje como é que a AWS está administrando essa situação? Vamos lá muito bem colocado Klebs justamente esse próximo gráfico aqui onde a gente vai fazer aqui uma rápida análise histórica do comportamento do preço do Bitcoin desde 2013 que é onde eu tenho aqui nesse gráfico comparar aqui também o comportamento da dificuldade e correlacionar tudo isso com quanto que rentabiliza hoje a mineração se a gente pegar aqui em 2013 não sei se alguém aqui já comprou Bitcoin lá em 2013 mas custava cerca de 100 dólares não ia ser comprado Daniel infelizmente não comprei é assim como tu Gabriel muitas pessoas pensavam ah está 100 dólares esse negócio não vai valorizar mais já passou né quem comprou um centavo que ficou milionário nós já perdemos a chance né eu estava em São Paulo em 2015 o Daniel cantou a pedra para mim e eu não acompanhei foi naquele momento lá então em 2013 olha só que interessante nessa época eu também não tinha comprado mas custava 100 dólares e aí em 2014 pulou para 850 dólares né subiu aí 700% o que aconteceu quando tem essa esse crescimento aí fora do normal muitas pessoas em muitos lugares do mundo começam a nossa mas olha só que valorização então quer dizer que eu como uma máquina agora eu posso minerar em casa vai me dar muita rentabilidade porque o valor subiu muito rápido então uma máquina que minerava 0,00001 Bitcoin por dia lá em 2013 passou a minerar 0,001 por dia em 2014 ou seja ela aumentou muito a sua rentabilidade e aí muita gente foi lá e comprou máquina e saturou o mercado de máquina em 2015 né de 850 caiu para 225 dólares então baixou aí teve uma queda brusca de 70% de um ano para o outro o que aconteceu aquelas pessoas aquele mundo de gente que comprou um monte de máquina que pensou que ia ficar milionário minerando já não tinha mais condições de manter essas máquinas ligadas por quê? porque a energia que eles consumiam com essas máquinas sem ter uma estrutura eficaz não era mais viável e aí eles vendem as máquinas liquidam e aí diminui a competitividade diminui o número de pessoas minerando e aqueles mineradores de grande escala que tem boas estruturas continuam e nesse momento começam a faturar muito mais porque tem menos pessoas competindo pelas mesmas moedas então é parecido com o que está acontecendo hoje né Daniel? vamos ver vamos chegar um pouco para frente aqui agora então 2015 baixou para 225 2016 ele dobrou de valor de novo então aquelas pessoas que em 2014 viram subir de 100 dólares para 850 e falaram nossa eu fui um idiota eu devia ter comprado bitcoin quando estava 100 dólares agora já acabou já subiu demais não vai ser mais vale a pena e aí no ano seguinte 2015 cai para 225 ele fala eu sabia que não era para ter comprado que esse negócio vai acabar que ninguém vai comprar bitcoin já era o fim do bitcoin não vale a pena olha só a queda que teve não vai subir mais vai se liquidar tempo em tempo acontece essas reações do mercado e aí em 2016 ele de novo dobrou de 225 para 500 dólares e aquela euforia nossa agora sim o bitcoin provou que é verdade eu falei para ti que devia ter comprado lá atrás você não comprou agora você perdeu a chance chegou a 500 dólares é o máximo que vai chegar ainda bem eu comprei vamos vender mas em 2017 ele deu aquele boom que chegou aí a quase 20 mil dólares subiu 3.500% depois de vindo de uma doscilações e acontece o que depois que tem uma subida tão rápida assim acontece aquilo que já vem acontecendo há muitos anos e que é comum uma queda brusca caiu aí 75% esse ano 2018 para 2017 para 2018 oi? ano passado caiu 75% 2018 isso mesmo caiu de 2017 para 2018 caiu 75% e aí as pessoas agora falaram o que ano passado ah é o fim do bitcoin já era eu falei que isso aí não ia durar eu falei pessoas que compraram lá atrás se deram mal e continuo falando hoje será que vai continuar e acontece assim é um ciclo sempre acontece isso sobe e desce sobe e desce e o que acontece no nosso mercado de mineração quando tem uma queda muito quando tem uma subida muito brusca como tivemos nos últimos dois anos superlota o mercado de mineradores e aí a dificuldade para você poder minerar aumenta muito mas como o preço está lá em cima tem uma rentabilidade muito boa quando tem uma queda brusca como tivemos agora acontece o que? muita gente se desespera muitos pequenos mineradores de pequena escala que tinham muitas máquinas ligadas desligam essas máquinas existe um período um período que nós estamos passando agora que é o período de ajuste da dificuldade da mineração onde por um tempo fica realmente pouco lucrativo essa mineração mas com a tendência ele se corrige e como estamos passando agora os próximos a expectativa para os próximos ajustes agora da dificuldade são muito favoráveis para a empresa como a nossa que temos as máquinas consumindo pouquíssima energia pela característica das fazendas onde operamos como o Paraguai a Rússia e a China que são os lugares onde temos menor custo de energia temos aí benefícios e incentivos fiscais e nós conseguimos agora ter uma uma rentabilidade em moedas muito maior do que tínhamos ano passado por exemplo nós mineramos hoje muito mais moedas do que minerávamos em 2017 2018 com aquela alta porque tinha muita competitividade e a tendência a partir de agora então onde somente os mineradores mais eficazes ficam no mercado é ver o que a dificuldade vai cair vai diminuir a competitividade a tendência a partir de agora é ver o preço do Bitcoin devagarinho subi-car que pode ter algumas quedas eu não consigo prever se eu pudesse prever eu vou falar para vocês mas vão ter algumas quedas ainda aqui pode ser que aconteça mais quedas para baixar para 2.500 para 3.000 dólares mas a tendência é ele devagarinho ir corrigindo e subir e com ele subindo a competitividade caindo a rentabilidade da mineração vai aumentar então são fatores que em conjunto favorecem esse momento e que bom que ele caiu agora porque dá chance de todos vocês de todos nós acumularmos mais criptomoedas no momento que está baixo apostando no médio longo prazo onde o preço vai voltar a subir então esse é o melhor momento eu quando pensava lá em 2016 fazer uma projeção de quanto estaria o preço do Bitcoin no início de 2019 sem considerar essa alta que teve em 2017 eu pensava vai estar na faixa de 3, 4, 5 mil dólares e é o que nós estamos vivendo hoje então essa é uma cotação realista que foi ajustada e está assim ah, é claro que pode disparar e subir de novo rápido pode, mas vai acontecer e vai cair de novo depois então tem que ter essa maturidade é importante que a gente saiba que nós estamos num momento excelente para poder minerar porque tem pouca competitividade nós estamos minerando muitas moedas a oferta de máquina hoje está muito favorável nós temos aí máquinas com preço mais baixo podemos minerar com mais eficiência temos mais espaço para minerar hoje e olha só que interessante aqui comparando o preço vamos botar aqui o preço do TeraHash para poder fazer um exemplo Daniel agora eu vou começar a falar do preço desculpa interromper você falou de máquinas quantas máquinas hoje tem a WSMine nós estamos aí é que hoje em dia Clebson tem tantas máquinas diferentes que no passado tinha só a T9 e a S9 então hoje tem tantas máquinas diferentes por exemplo nós vendemos várias T9 que estavam obsoletas e compramos a metade dessa quantidade de máquinas de uma máquina que minerava com 10 TeraHash agora minera com 20 30 40 TeraHash então às vezes a quantidade de máquina e falar você não tem uma noção acho melhor a gente falar de poder de mineração hoje nós estamos aí perto dos 200 mil TeraHash que se você for dividir isso aí por máquinas de 10 TeraHash seriam 20 mil máquinas de 10 TeraHash Entendi Luiz Alves uma coisa Daniel estamos chegando a 300 pessoas ao vivo eu estou mandando o link aqui no chat de novo por favor compartilhem um hangout no WhatsApp no Facebook que a gente está chegando a 300 pessoas e Daniel só uma pergunta quantas fazendas de minerações tem na China hoje a WSMine nós iniciamos com a com Sichuan uma Inermangolia Shanxi Anhui e Hebei são 5 perfeito como é que está o teu chinês seu mandarim ele está igual ao teu vai Gabriel você controla continua continua Daniel então não mas é muito difícil olha na verdade né Gabriel depois de uma certa idade aqui que nem dos amigos meu se a pessoa eu tenho eu prefiro me dedicar meu tempo a ganhar dinheiro do que aprender mandarim russo com certeza é verdade mas é mas a gente aprende um pouquinho mas é difícil são idiomas bem difíceis tem que dedicar bastante para aprender mas comparando aqui o preço terahash e o consumo dessas máquinas de 2017 para 2018 olha só que interessante ver esse gráfico aqui em 2017 me custava 200 dólares um terahash em 2018 caiu para 60 dólares o preço do terahash agora em 2017 eu tinha um consumo de 140 watts por terahash com a evolução com a melhoria dessas máquinas em 2018 um consumo de 57 watts por terahash então ao mesmo tempo que diminuiu o preço por terahash ainda melhorou a performance da máquina porque ela consome menos energia então tem uma máquina com mais potência que consome menos energia do que eu tinha há dois anos atrás então isso aí favorece muito esse momento e hoje nós estamos tendo aí ofertas muito boas de muitos equipamentos que consomem muito pouca energia e que rentabilizam muito então essas estratégias quando a gente constrói estruturas de larga escala como essa foto aqui da direita uma unidade nossa na China comparação com uma estrutura de baixa escala como essa aqui que é o que tem na minha garagem praticamente você consegue comparar como realmente somente os mineradores com alta eficiência vão conseguir se manter no mercado e nesse mercado aqui eficiência é a chave do negócio você quer saber um pouco sobre quanto que está rentabilizando hoje quantas moedas você minera hoje a nossa sugestão é que você converse com a pessoa que te convidou ela poder compartilhar com você no privado essas informações para não tornar público para poder manter a tua própria segurança e a tua própria privacidade e aqui só um dado pequenininho antes de partir para a parte final dos slides aqui quanto que custa para a gente minerar hoje um bitcoin entre 1.500 a 3.000 dólares é o que nos custa hoje para poder minerar um bitcoin qual a projeção para 2019 vamos ver aqui se temos pessoas otimistas ou pessimistas aqui na sala mas olha só que legal se você pensa por um pessimista que em 2019 o bitcoin vai ficar na faixa de 3.500 dólares tá levando em consideração aqui na última linha aqui a dificuldade atual nós teremos aqui uma rentabilidade comparando o preço do TeraHash com relação ao que nós mineramos hoje com o preço de 3.500 dólares aqui 9% se o valor do bitcoin subir para 6.500 dólares considerando a mesma dificuldade uma rentabilidade mensal de 17% e se ele bater 9.500 dólares com a mesma dificuldade claro que isso aqui vai sofrer flutuação né minerando a mesma quantidade com o custo de energia que nós temos hoje aí cerca de 25% então são alguns cenários para que você possa poder mensurar né só que tudo isso aqui sofre sofre a influência de outros fatores não pode se levar ao pé da letra pode variar para mais e para menos mas para ter uma ideia já serve agora como que nós como pessoas indivíduos que acreditamos e temos fé que esse mercado é um mercado promissor como que nós podemos trabalhar para poder ajudar a comunidade das criptomoedas a continuar crescendo nós temos que fazer o seguinte fazer aquilo que muito bem vocês aqui fazem que é aprender ensinar 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 poder levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível porque se você for considerar que de cada 10 pessoas que você fala na rua hoje uma delas entende de criptomoedas e uma delas tem criptomoedas pode ser isso até demais vamos botar que seja 90% não entende não sabe 10% tem esse universo de pessoas de usuários crescer um pouquinho já já vai favorecer muito o que? a adoção das criptomoedas para mais empresas para mais governos para mais pessoas isso vai valorizar a criptomoeda e vai ajudar a comunidade ajudar a nós como um todo e por isso que nós temos uma parceria e temos essa boa relação com a MyCoin1000 que está aí trazendo novidades para o mercado de criptomoedas ajudando a solucionar alguma dificuldade que existe nesses processos quais são essas dificuldades? uma das coisas que muita gente precisa hoje é poder ter um local um ambiente uma plataforma de negociação segura porque hoje quando você quer vender uma criptomoeda aqui no Brasil existem corretoras mas existem muitos países que não tem corretoras que a liquidez das criptomoedas é feita de pessoa para pessoa e aí o que acontece? você tem um bitcoin você mora lá no Quênia e você quer vender para um amigo seu que mora no outro bairro lá no Quênia você vai ter que pegar você vai ter que enviar o bitcoin para o seu amigo primeiro ou ele te enviar o dinheiro quem faz primeiro o que? tem que confiar muito no outro garanto que muitos de vocês aqui já tomaram um golpe de poder confiar em alguém você manda o bitcoin você manda o dinheiro a pessoa some já aconteceu comigo várias vezes Daniel, só uma coisa 305 pessoas ao vivo agora então a solução que a MyCoinBill vai trazer para os clientes ao redor do mundo é poder oferecer uma plataforma segura para que as pessoas possam negociar comprar e vender criptomoedas sem precisar ter que dirigir o seu carro encontrar pessoalmente com um comprador ou um vendedor o cara bota o dinheiro na mesa ou liga os dois computadores faz a TED um clica na TED ao mesmo tempo que o outro clica no envio do bitcoin para a carteira pessoalmente é possível agora a distância é muito arriscado então com a plataforma P2P os clientes que quiserem poder comprar e vender criptomoedas vão poder subir a sua moeda que quer ser vendida selecionar um comprador para comprar essa moeda dentro da plataforma da MyCoinBill no momento que o comprador vê a oferta de venda pelo vendedor ele sabe que aquela moeda já está lá em custódia garantida pela MyCoinBill ele faz então a transferência do dinheiro para a conta bancária do vendedor que no momento que ele confirmar que recebeu ele clica no botão confirmei e essa moeda então é liberada para o comprador nessa operação vai ser cobrado pela MyCoinBill 0,5% para poder intermediar essa relação essa compra e a venda como se fosse um mercado livre um ebay de compra e venda de criptomoedas esse 0,5% que é a comissão da MyCoinBill vai ser distribuído 25% dele um quarto entre os afiliados da AWS MyCoinBill então quanto mais pessoas na tua equipe forem utilizar esses serviços a solução para poder comprar e vender criptomoedas mais comissões serão geradas para a rede ascendente Daniel isso já tem previsão Daniel de ser implantado e começar? isso já está sendo utilizado por algumas pessoas inclusive a gente pode já fazer alguns testes já está em funcionamento eu acho que dentro de 30 dias poderá ser divulgado publicamente para que todos possam utilizar mas se vocês aí Clebson, Gabriel e algum outro cliente quiser usar entre em contato com a MyCoinBill pede para habilitar o P2T para você e você já pode começar a usar já está pronta essa ferramenta para poder até nos ajudar nesse início de testes vamos fazer isso aí Gabriel vamos testar isso aí começar a comprar e vender um do outro usando a ferramenta uma outra plataforma e uma outra ferramenta uma solução interessante é o MCD Commerce Web sites que hoje vendem através do e-commerce ou restaurantes lojas cafés que queiram também no mundo inteiro não tem fronteira poder receber pagamentos por seus serviços ou produtos em criptomoedas poderão através de uma afiliada WS Mine exclusivamente solicitar que seja habilitado o MCD Commerce se você for um e-commerce se você quiser colocar essa plataforma dentro do teu site você poderá integrar um API personalizar essa plataforma com a tua marca ou seja quando teu cliente for lá fazer uma compra no teu e-commerce no teu site ele vai ter lá opções de pagamento Paypal PagSeguro Visa Master e Cripto quando o cliente clica em Cripto vai abrir uma janela um pop-up com o valor da compra em dólar em real ou qual for a moeda que seria usada e a conversão desse valor em Bitcoin com QR Code e o endereço de uma carteira para que o cliente possa enviar o pagamento em criptomoeda para poder pagar esse produto ou serviço online vai ser cobrado pela MyCoinView 1% do vendedor que hoje se ele usa um Paypal um PagSeguro um Viso Master eles cobram aí de 2% a 5% nessa ferramenta do MCD Comet vai ser cobrado 1% desse 1% vai ser distribuído para a rede de afiliado da WS Mind também 25% um quarto disso para poder gerar bonificação ou seja quanto mais clientes você pessoa você credenciar para que eles possam usar o MCD Commerce como uma plataforma de pagamento um gate de pagamento você vai ter uma renda residual um percentual que vai ser devolvido para você em forma de comissão de todas as vendas que esse estabelecimento fizer para o resto da sua vida e também você vai ganhar isso em 5 níveis e profundidade na tua rede da WS Mind ou seja se você ensinar 5 pessoas que ensinam mais 5 pessoas já são 25 que ensinam mais 5 são 125 que ensinam mais 5 até o quinto nível somente com 5 você pode ter uma rentabilidade de mais de 3 mil estabelecimentos que vão oferecer uma forma de venda de pagamento com criptomoeda e você pode receber essa comissão residual para o resto da sua vida então o objetivo da MyConeView é poder estimular pequeno e médio negócio a também poder vender o seu produto o seu serviço em criptomoedas e a rede da WS Mind vai ser o único canal onde esses estabelecimentos poderão ter acesso a essa plataforma então isso vai ser lançado Clebson possivelmente no início de março tá perfeito maravilha Daniel maravilha Daniel gente pra finalizar então fazer o convite aqui pra nós de tempo em tempo lançamos visitas nas nossas fazendas de mineração no Paraguai na Rússia na China né pra lembrar que quem está nos assistindo vai ter agora dia 26 de janeiro sem ser esse sábado no outro sábado visitação no Paraguai na Cidade do Leste com palestra sobre mineração com a participação especial do gerente de vendas internacional da Bitmain depois dia 21 de março novamente no Paraguai e depois do dia 8 e 10 de abril na China tá então essas datas serão divulgadas fique atento nesse meio tempo aí nós também teremos alguns eventos em Sidney na Austrália pra que você possa quem mora com essa região quem estiver por lá poder visitar o nosso escritório também lá em Sidney e aí faremos lá reuniões de treinamento pra poder receber também visitantes do mundo inteiro aqui na em Martin Place que é no centro de Sidney no andar 57 desse prédio aqui então Gabriel Clebson muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com você essas informações eu fico muito feliz em poder sempre passar um pouco daquilo que a gente vem aprendendo nesses últimos anos nesse mercado de mineração e poder ajudar também a vocês e aos nossos clientes ao redor do mundo a poder entender um pouco mais sobre como que eles podem começar a ganhar criptomoedas através da aquisição de uma fração de uma máquina como essa que vai ser hospedada na fazenda da WS Mine que ele pode remotamente ter acesso a esse endimento muito obrigado então Clebson Gabriel eu vou ter que correr agora pra uma outra conferência e espero vocês no Paraguai agora dia 26 de janeiro depois dia 21 de março e aí na China e na Rússia no início de abril perfeito Daniel só falando que o teu maior sucesso é por ser gaúcho e gremista quem tu acha do gremio pra esse ano ô rapaz Gabriel Gabriel agradeço aí pela oportunidade também Daniel Beduski muito obrigado pela oportunidade que você ofereceu a gente aqui todas as pessoas aqui do Hangout Gabriel top demais beleza informações valiguíssimas muito muito importantes o Daniel já foi então fica aí o convite dia 26 agora desse mês desse mês a visitação do Paraguai depois China Rússia e Sidney grande novidade agora Gabriel é Sidney vamos pra Sidney também vamos lá queria agradecer todo mundo mais de 300 pessoas ao vivo Clebson meu patrocinador Daniel gurizada vamos ver se a gente faz mês que vem um outro fazendo mais novidades e agora entre em contato com a gente curtam o vídeo se inscrevam no canal e principalmente compartilhem o link do Hangout que eu vou botar aqui novamente no chat no Facebook WhatsApp porque uma coisa é impressionante a WS Mind é a única uma das únicas empresas que paga diretamente na conta bancária em até 72 horas religiosamente e em média 5 a 30 minutos em qualquer exchange de bitcoins são as últimas palavras sensacionais Gabriel é o seguinte vamos ver se a gente consegue daqui a 15 dias trazer outra pessoa da empresa eu não vou dizer o nome mas tem duas pessoas no gatilho à disposição pra chamar esclarecimento e tirar dúvidas das pessoas que é essa nossa missão levar informação a todas as pessoas que estiverem precisando e buscando agradeço a todos obrigado Gabriel e até a próxima feito gurizada aquele abraço e até a próxima